Prato dia 30 Quero ter dormido em ter o rosto de 10 de 20 minutos No sábado Essa casa aqui é pra vender Fica na rua 1.340 Na rua 4 de outubro em Crujajá Ela tem 3, 4 Segundo o cara diz que ela é lajeada Terreno é 9 por 38 Não sei se realmente é E ter caixa d'água só tem um banheiro Estou dentro daqui Não sei se realmente é Não sei se realmente é Ele é chique, certo? Ele é chique ou é da jata? Ele é o que? Você é para a jata? Eu nem sei, tem vídeo novo. Não tenho o que perguntar a ele. Bom, deixa eu abrir aqui, para ver se vai achar. Estou dentro da casa, e tem muito serviço. Estou dentro da casa. Estou dentro da casa.